E aí, pessoal, tudo bem? Com você? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Ai, se caçou, mãe. Pera aí, eu vou mostrar você no instante. E hoje, gente, eu vou começar o vídeo para se mostrar a vocês já na metade do processo. Porque eu estava... Eu vou mostrar. Vou ter que mostrar. Na metade do processo, né, filha? Diga, oi, tias. Oi, tias. Já estava na metade do processo. Eu inventei, já tem um par de tempo que eu estou com vontade de comer. Na torta salgada. Só que eu estava tipo assim. Gente, não tem nada aqui em casa para eu fazer uma torta salgada. Eu vou fazer uma torta salgada pequena. Aí, tem uns bifinhos aqui em casa. Eu falei, eu vou fazer tipo uma carne moída. Peguei a carne, cortei picadinho, bem pequenininho, bem pequenininho. E cozinhei, deixei bem sequinho, tipo assim. Deixei, cozinhei normal, só que não deixei com caldo. Deixei bem sequinho, deixei o caldo ficar bem sequinho. Aí, fiz a massa na torta salgada. Agora, eu vou colocar na... Estou colocando na assadeira e vou colocar no forno. Vou mostrar para vocês. Tias. Oi, Jade. Eu já tenho lindice. Para colocar açúcar na boca. Tietia, Zé. Olha, gente. Não diga bagunção, não. Aqui, como está lindo na câmera, brilhando o olhinho, né? Aqui já está. Já coloquei uma camada de massa. Já coloquei a carne moída. Parece pouco, mas tem bastante carne moída. E agora, eu vou terminar, gente, de colocar a massa. Tem que cobrir bastante, tá, gente? Eu fiz ela grande. Na realidade, eu fiz sem medida. Eu achei até que ficou com muita massa, mas eu acho que vai ficar... Perfeito. Ó, deu para encobrir bem. E é isso. Eu vou colocar no forno. E quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Só mil perdões, gente, porque eu não, tipo assim, mostrei do começo. Mas se vocês quiserem, tipo assim, vídeos desse tipo aqui no canal, eu posso mostrar. E eu lembrei que eu poderia ter feito na vigorosa, gente. Porque um dos maiores vídeos aqui do meu canal, tipo assim, um dos mais bombados. Que a maioria, né, dos meus inscritos também são por conta dele. Fazer no bolo na vigorosa. E eu posso também fazer, tipo, essas coisas na vigorosa. E eu poderia, assim, ter feito a torta de salgada na vigorosa. Só que eu nem me toquei. Lembrei agora. Mas se vocês quiserem, gente, ir vídeo nesse estilo, eu vou fazer. Mas eu vou parar aqui, gente. Eu vou me sentar. Espera aí, eu vou me sentar. Mores. Eu já tenho 1.070 inscritos. Tudo bem, Dalet. Né, Dalet? Né, Jari? Tudo bem. Porém, gente, eu não recebo dinheiro ainda. Tem gente que fala, Dalet, você já ganha dinheiro. Hoje, Dalet já ganha dinheiro. E tem gente achando mesmo que eu tô ganhando dinheiro com 1.000 inscritos. Tipo assim, ganha dinheiro, mas eu ainda não atingi as horas. Muitos vão me entender, muitos não. Para mim conseguir chegar a ganhar dinheiro com o YouTube, gente. É preciso que vocês assistam os vídeos inteiros até o final. Compartilhem. Não é só dizer, ah, abriu o vídeo, já tá rica, não. Ou então chegou a 1.000 inscritos, tá rica. Ou então só porque eu tô gravando um vídeo pro YouTube. Que eu tô rica, que eu não tô rica. Ah, não vou ficar. Em breve, vou compartilhar tudo com vocês. Quando eu começar a ganhar com o canal aqui no YouTube, eu vou começar, gente, a investir mais. Como, Dalet? Eu preciso comprar um celular novo, porque esse daqui já tá meio bugando. Tá péssimo, mas nem por isso. Eu vou parar de gravar pra vocês, porque eu fiz um propósito de postar vídeo mesmo. Tipo assim, me dedicar. Eu sei que semanas eu falho, mas eu tô fazendo o possível pra mim não falhar nos vídeos. E tipo assim, eu vou, eu preciso comprar um ring light. Ó, gente, eu preciso fazer um monte de coisa com vocês. Só que a gente, tipo assim, desde quando a gente veio de Três Lagoas, a gente tava começando a se estabilizar agora. Então, uma agora que eu vou poder investir com vocês e, né? E é isso aí. Eu espero que vocês estejam me entendido. Dando de assunto completamente, pelo amor de Deus, que eu odeio fazer esse tipo de coisa. Apesar que eu nunca me estressei com vocês aqui, não, gente. Olha, não generalizem. Não é todo mundo. E tipo assim, são pessoas que não comentam nos vídeos. É tipo assim, são pessoas no meu dia a dia, no meu convívio, que já acham que eu já tô rica. Entendeu? Não é nem vocês, porque vocês não comentam nos vídeos, né? Tem as que comentam aqui. Beijão. E os que não comentam, beijo também. Continua assistindo os vídeos até o final pra me ajudar. Eu quero muito, gente, é trazer vídeo de comida, fazendo comida, essas coisas. Porque eu amo, não amo não, né? Mas eu gosto de fazer comida. E gosto de gravar. Eu também postava vídeo quando eu morava em Três Lagoas, fazendo comida. Mas agora, tipo assim, ficou um pouco mais difícil. Porque tem dias que até pra mim, com medo da trabalho. Mas é isso aí, gente. Mas é isso aí. É, Jade. Mas vamos seguindo a vida, tá bom? Tá bom, Jade? Tá bom, filha? Tá bom? Aproveitando que Jade tá ali brincando, né? De olho, né? Por causa do fogão. Tô comendo aqui uma coxinha. Gente, essas coxinhas. Lindas, que eu nunca vi uma coxinha tão linda assim na minha vida. Tá amassada, mas tava linda. A coxinha da área. Delícias da área. Gente, pelo amor de Deus. Que coxinha maravilhosa. Ela que vai fazer o bolo de Jade. Uma publezinha, né? Pra delícia da área. Gente, eu estou apaixonada. E tem frango essa, tô? Tem uns que não tem. E tem as apimentadas também, que são... Gente, tô maravilhada. Muito bom, muito bom mesmo. Gente, acabou de sair do forno. E eu esqueci que eu ralei um pouquinho de queijo em cima. Mas olha só que lindo. Ficou lindo. Eu tava esperando dourar mais. Só que já tava começando a queimar embaixo. Então, eu desliguei. Mas ficou assim. Lindíssimo. Belíssimo. Amei. Quando eu cortei mais pra vocês. Gente, e o resultado foi esse. O resultado foi esse. Ficou assim. Ficou lindo. Ficou uma delícia. Porém, queimou um pouquinho aqui. No fundo, eu estou tirando, cortando essa partezinha queimada. E botando aqui na vasilha. E é isso aí. Mas tá muito bom. Mas é muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom. Na verdade. E é isso, meus amores. Eu vim finalizar o vídeo por aqui. Né? Espero que vocês estejam gostados. Se vocês quiserem, gente. Que eu mostre a receita da massinha pra vocês. Eu mostro. Gente, é maravilhoso. É simples. Sabe a coisa mais simples do mundo? E você pode, tipo, inventar com ele. Eu mesmo amo inventar. E eu já fiz de novo, né? Porque pra um café, pra um lanche da tarde, não tem melhor. E é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostados. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Se você tiver sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Podem conversar comigo aí, gente. Não se preocupe que eu respondo. Podem conversar comigo que eu estou aqui para vocês. E é isso aí. Beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.